Música Considerado o principal programa do governo estadual no combate à violência, o sistema integrado de segurança com os municípios recebeu a adesão de 90 prefeituras. Outras 84 estão aptas e ainda vão aderir nos próximos dias. A assinatura dos convênios ocorreu em cerimônia no Palácio Piratine. O sistema estabelece uma relação mútua entre Estado e prefeituras para planejar ações estratégicas no enfrentamento da criminalidade. E os indicativos dessas integrações mostraram que nós reduzimos drasticamente o crime em Canoas. Nós não tivemos em 2017 nenhum latrocínio, zero de latrocínio. E reduzimos substancialmente o roubo de veículos, mortes, etc e tal. Entre as metas previstas no programa estão a integração de sistemas, o compartilhamento de tecnologias e a reinserção de apenados na sociedade. E daqui para frente vamos acelerar ainda mais essa integração. Integração na prevenção, integração na tecnologia, câmaras de vídeo monitoramento, integração na inteligência, integração na ressocialização e recuperação de apenados, integração nas operações conjuntas de diferentes agentes policiais em diferentes níveis, União, Estado e Municípios e mais fiscais, também na área do trânsito. Tudo isso somado vai dar, já está dando, mas vai dar resultados muito bons. O objetivo do governo estadual é firmar convênios com todos os municípios do Rio Grande do Sul até o final de 2018. É uma ação que pertence a todos nós e nada tem que ser feito se não for de forma integrada e conjuntamente para atender as necessidades da sociedade que deseja cada vez mais que seja enfrentado o crime com altivez e oferecer segurança a toda a sociedade. E aí